Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu vou trazer resenha dicas de vitamina C e já tem um tempo, um tempo mesmo assim, que eu queria testar esse produto mas eu tenho uma listinha assim de produto que tava na frente então eu fui testando e eu sou muito assim enquanto eu não acabo com o produto, sabe? Enquanto não sai lá do fresquinho, eu uso uma gota, eu não deixo de usar o produto aí sim, eu vou pro próximo produto testar e essa vitamina C da La Roche acho que todo mundo já conhece essa vitamina, né? já ouviu falar, gente, essa vitamina já tá no mercado há um tempo já aí, né? e muitos criticam, uns elogiam e hoje eu vou deixar a minha opinião aqui pra vocês e assim, gente, essa vitamina C, Serum da La Roche ela ajuda na textura da pele, tonalidade ela ajuda nas linhas finas, ela ajuda com os poros ela hidrata muito bem, ela é antioxidante e aqui fala que ela tem 10% de vitamina C, tá? vem um potinho deixa eu ver se aqui tem a quantidade que vem vem 30ml, ó 30ml aqui esse é o potinho, ele é um contra gotas esse é, vou mostrar pra vocês direitinho a textura do produto mas ele é um contra gotas e assim, gente eu já tô usando, vai fazer um mês que eu tô usando essa vitamina C eu vou colocar os pontos que eu tô gostando e aquilo que assim, que eu não gostei, tá? o que eu tô gostando? ela faz uma ótima hidratação na pele eu sinto minha pele bem hidratada já tinha um tempinho que eu tava sentindo a minha pele um pouco seca minha pele é mista, tá? e a vitamina C esse sérum, ele me ajudou na hidratação então eu tô sentindo a minha pele mais hidratada eu sinto referente às rugas eu ainda com as linhas finas, quer dizer eu ainda não vi assim, diferença porque talvez tenha que usar mais tempo, né? pra sentir uma diferença ela deixa a minha pele hidratada como eu falei que eu sinto hidratação ela não deixa a pele seca ela não deixa a pele oleosa parece que a minha pele, ela tem água, sabe? ela tá hidratada não sinto ficar repuxando nada disso e também não sinto oleosidade na pele, tá? outra coisa muito importante é que ela não dá espinha porque eu já usei vitamina C que me deu espinha não sei porquê mas ela não dá espinha essa vitamina C o que eu, assim, gostei muito é que ela não é um óleo porque geralmente vitamina C às vezes vem como óleo e assim, gente minha pele, ela não... não rola com óleo, sabe? eu descobri isso há pouco tempo que não adianta comprar produtinho que seja a base de óleo tipo, que seja mais oleoso que não rola pra mim tem que ser o creme tem que ser produtinhos mais cremoso pra passar no rosto e eu uso todos os dias de manhã todos os dias de manhã eu passo na minha pele com a pele limpa, tá? todos os dias de manhã depois eu venho com o meu protetor solar porque a gente tá falando também de vitamina C pra fazer a proteção da pele pro dia coisas que eu gostei, assim da vitamina C são essas que eu falei mas eu não gostei muito da embalagem do produto é vidro isso sim está nota 10 porque eu acho que tem os produtos tem que estar em vidro o que eu não gostei muito, gente foi desse contra gotas eu acho que poderia ser um pump não sei, alguma coisa assim o que acontece, ó eu vou pegar meu produto tá? e vai vir no contra gotas aí eu sinto dificuldade na hora de passar isso no meu rosto eu vou passar e vocês vão ver eu sinto dificuldade na hora de colocar no meu rosto e a outra coisa eu acho que é o desperdício porque, ó quando tá assim, ok coloquei ela no meu rosto eu vou colocar de volta, ó eu tenho que ter muito cuidado na hora de colocar aqui porque se, por exemplo eu me distraio e coloco assim, ó ela acaba desperdiçando, ó e acaba caindo dos lados então eu falo, poxa eu tô desperdiçando o meu produto e vocês sabem que não é um produto barato, né é um produto, assim mais salgadinho o preço e uma coisa assim, gente que eu notei é que mudou a cor do meu no líquido essa cor do líquido era mais clarinha ela ficou mais escurinha eu acredito que seja pela vitamina C quando abre por ser vitamina C ela acaba deixando mais escurinho mas até aí tá tudo ótimo mas o que eu não gostei mesmo foi o contra-bota que eles colocaram eu acho que desperdiça o produto mas fora isso o produto, assim, gente sério é muito bom e eu tô gostando a minha pele recebeu super bem esse produto da La Roche e eu vou passar pra vocês estarem vendo a textura também do líquido ó então eu vou pegar aqui, ó ó eu tenho um pouco de dificuldade porque o correto não é encostar na pele sabe? esse porque eu vou voltar no potinho, ó então fica meio difícil, ó e quando eu coloco ó acaba, como eu falei vindo, ó ó se eu faço assim ela acaba saindo pra fora o produto então só isso assim que não tá legal então eu vou pegar ó tá vendo? ele tá meio alaranjado o líquido eu pego e venho dando batidinhas assim na minha pele gente tem um cheirinho gostoso eu gosto desse cheirinho que tem é um cheirinho assim suave ó outra coisa gente ele é molhado esse produto ele deixa a pele bem assim molhada ó tá vendo? tanto que eu não posso vir com outro produto em si ó por exemplo eu quero passar protetor celular eu já não posso passar eu tenho que esperar um pouquinho secar esse produto e ele leva aí uns minutinhos pra secar gente não seca tão rápido mas ele hidrata ele hidrata a pele vou passar até aqui no cantinho do nariz ó mas eu já tô sentindo o produto sendo absorvido na minha pele já tô sentindo ele secar e outra gente depois que passa o produto tem que lavar a mão porque a mão fica meio apegajosa tá? ó gente então a pele tá hidratada já tem uma iluminosidade na minha pele ó dá pra vocês verem e assim gente eu vou deixar a minha observação final sobre esse produto eu gostei mas eu não voltaria a comprar primeira coisa pelo preço segunda coisa não gostei do contra gotas eu acho desperdício e assim e pelo fato dele não secar e a terceira tá? pelo fato assim dele não secar rápido na pele porque o dia a dia é bem corrido então assim você quer algo que você faça um pouco mais rápido sabe? pra tipo assim você não perder tempo e eu passo o produto e eu tenho que esperar pelo menos uns minutos ainda pra secar e às vezes e depois eu tenho que largar a minha mão porque ela fica super pegajosa então eu falo poxa vida eu falei eu vou perder tempo com isso e o produto não é barato mas é um produto bom então assim eu acho que cada um tem que testar né? pra saber se vale a pena ou não essa é a minha conclusão da vitamina C da La Roche espero que vocês tenham gostado do vídeo curte o vídeo gente compartilha que vocês me ajudam e eu vou trazer no próximo vídeo mais chiquinha mais resenha aqui pra vocês tá bom? beijo pra vocês gente fica com Deus tchau